Cristiano Cardoso Eu recebi uma oportunidade de trabalhar em uma outra cidade e eu vou ter que andar 40km para ir e 40km para voltar. Vou pegar Rodoanel e vou pegar Castelo Branco. Eu tenho uma YBR 2015, 125 e é muito difícil pegar Rodoanel com ela pela questão da velocidade e etc. Eu tenho ela e tenho mais o valor de 10 mil reais. Eu estava pensando em pegar uma Teneré mais antiga, 2012, 2013, em bom estado. Eu sei que é difícil encontrar, mas eu estou tentando minerar. E estou tentando achar uma XRE 190 um pouco mais nova. O que você acha? Você tem mais alguma ideia? Então você vai ter em torno, Christian, de, sei lá, 14 mil reais com os 10 mil que você tem. Cara, minha sugestão, pega esses 10 mil, aplica, guarda, espera. Não é o momento para pegar a Teneré. Os caras estão vendendo Teneré 2018 a 18 mil, 20 mil. Se você esperar um pouco mais, você pode pegar até uma Lander, cara. Com esse dinheiro, vou te dar uma sugestão. Presta atenção. Pega os 10 mil, aplica. É muita gente ansiosa nesse país, cara. Christian, ouve o que o tio está falando, velho. Apressado, come cru. Pega os 10 mil, aplica. Compra Bitcoin, aplica na bolsa, guarda o dinheiro, bota no CDI, que rende 200%. Aplica esse dinheiro, cara. Não gasto nada. Não compra moto véia. Moto véia desse tipo. E aí, velho, quando você tiver pelo menos aí uns, sei lá, mais 3 mil reais, 13, 14 mil, você botar mais uns 4 mil, eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas junta o dinheiro, cara. Você já tem 10 mil. Junta mais o dinheiro. Continua com sua moto. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas a vida é feita de sacrifícios, para você alcançar uma coisa melhor. Não adianta você comprar agora, porque se você precisa, e zaz, vai fazer zerda. Pega o dinheiro, aplica, tenha paciência, enfrenta, vai lá com a moto, fica no lado direito da pista. Ah, mas tem caminhão. O caminhão não vai passar por cima de você, não, filho. Eles vão enxergar você, tá? E aí você toma todos os cuidados possíveis, vai usando a tua moto, cara. Mas vai juntando dinheiro. Está aqui para o final do ano, meio do ano que vem. Você compra, cara. Você pega uma moto até zero. Você vai ter 14, 15, 16 mil para dar de entrada. E financiar uma parte muito pequena. Uma moto zero. Pense nisso. Ou você pegar até mesmo uma Teneré 2016, 2017, com mais dinheiro pagando à vista. Mas agora, cara, pegar uma 2014. Uma moto já velha, pô. Vai ter gente dizendo, ah, moto velha é moto velha, pô. É velha. Já vai começar a dar BO. E você vai pagar caro por isso? É, não faz isso, não. Tô brincando que não é moto velha. Tô brincando, tá? Tô exagerando, porque moto velha pra mim é acima de 10 anos. 2014 não é moto velha ainda. Mas vai começar a dar problema. E você mesmo falou que você tem que garimpar essas motos. Tá difícil, velho. E Teneré hoje tá valendo ouro, velho. Os caras tão abusando no preço. Por quê? Porque não tem Lander pra entregar. Tá demorando pra entregar Lander. Quando começar a despejar Lander no mercado, essas Teneré tudo vai cair o preço, velho. Calma, velho. Calma. Ouve o tio. Você que tá me assistindo também, que tá com formiga no fufu, igual o Christian Cardoso. Calma. Aí vocês dizem, ah, você tá falando isso porque você tem um monte de moto e pra você é fácil. Mas não era assim. Vocês entendem? Eu tenho um monte de moto hoje. Hoje. Vocês tão vendo simplesmente uma foto da minha vida. Que é hoje. Mas o filme todo vocês não viram. Eu só tenho canal há quatro anos. Mas eu tenho mais de 20 de motociclismo. Eu comecei com uma moto de 125 cilindradas. Eu fui comprar minha primeira moto, zero, com 40 anos. Eu tenho 42. 40 anos. Comprei em 2019. A minha primeira moto, zero quilômetro, eu comprei com 40 anos. Ou seja, eu levei 40 anos pra comprar uma moto zero. Eu só tive moto usada na minha vida inteira. E eu fui conquistar minha primeira moto zero quilômetro com 40 anos. E eu já tinha canal, que foi a Vestron. Então, assim, eu sei o que eu tô falando. Eu tenho propriedade pra falar. Não vejam somente uma foto da minha vida achando que... Eu tô me precavendo, tá? Porque eu sei que vai ter gente falando, ah, pra esse cara é fácil falar. O cara tem uma 125, vai pegar... Cara, eu já tive 125. Eu já me lasquei muito, velho. Eu já me lasquei muito. Então, assim, hoje, na treta que a gente tá de crise, cara, paciência, velho. Tira as formigas do fufu, cara. É muita gente ansiosa. Você tá ansioso, viu, Christian? Você tem moto, cara. Guarda teu dinheiro, cara. Guarda. Faz o que o tio tá falando. Guarda. Aplica. Calma. Calma. Lá na frente você vai comprar uma moto zero, cara. Guarda o dinheiro. Junta mais. Junta mais. Não pega moto velha. Um beijo. Um beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri